Olha gente, moradores da rua Alexandre Mota Prado, no bairro Aeroporto, se queixam da cobrança da taxa de esgoto, mesmo sem terem o serviço ofertado. Já pensou que coisa linda, você paga o serviço, mas o serviço de esgoto não existe. Veja aí um vídeo encaminhado pelo telespectador. Eu recebi, alguns dias atrás, a conta de água da Adesio. E nessa conta, está sendo informado que a rua Alexandre Mota Prado já teve a sua rede de esgotamento sanitário concluída e, por isso, a Adesio irá cobrar a taxa referente a esgoto. Até aí, tudo bem, está conforme a lei. Porém, a Adesio não nos informou em que ponto nós iríamos fazer a conexão da nossa rede com a rede de esgotamento sanitário da Adesio. E aí eu vim verificar, na minha calçada, se já havia a caixa de conexão com a rede de esgoto. Eu queria mostrar para vocês que eles fizeram a marcação na época que estavam fazendo o esgotamento, a rede de esgoto. Então, eles não colocaram a caixa de conexão com a rede de esgoto. Então, eles não podem, de maneira alguma, cobrarem a taxa de esgotamento sanitário porque eles não deram ponto de acesso. Eu não posso quebrar a minha rua e colocar o meu cano direto no cano da Adesio. Então, isso está totalmente irregular. Toda a vizinhança aqui está com esse mesmo problema. Sabe aquela historinha de se colar, colou? Tem gente que vive disso, né? Certas pessoinhas que vivem disso, né? Plantam uma imagem diferente, mas nas internas está tocando o terror, hein? Nesse caso, especificamente, se colar, colou, né? Se os moradores não reclamam, é a gente. É inadmissível isso. A Adesio informou que, realmente, a taxa de esgoto não deve ser cobrada nessa localidade e, portanto, os moradores ficarão isentos deste pagamento. Aí eu digo, não reclame não, né? Fique calado. Vai lá e pague para ver o que acontece. Olha, e vou dizer, viu? Tchau, tchau.